Aprenda a fazer um dos truques de mágicas mais assustadores já inventados. O mágico mostra as duas mãos vazias, mostra um olho abrindo ele bem, e depois mostra o outro abrindo bem e também mostrando bem de pertinho pra todo mundo ver. E começa a tirar de lá algo. Vai tirando, vai puxando, até sair uma moeda de 10 centavos direto do olho. É um pouco agonizante, mas é uma mágica bem legal. Você vai precisar usar uma moedinha de 10 centavos porque ela é melhor pra fazer, tá? Começa mostrando as mãos, os olhos, mas antes disso, olha só o pulo do gato, você vai deixar uma moeda escondidinha ali na franja. Então pra quem não tem franja, não vai rolar essa mágica. Deixa a cabeça ereta enquanto mostra as mãos e os olhos, e quando for mostrar o olho onde você vai tirar a moeda, você desce, inclina a cabeça e a moeda cai na sua mão. Daí você só chega ela próxima do olho e começa...